Banda que tara, uma tara de amor Que raiva de mim, você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim, porque não manto nos meus sentimentos Mas como recusar sua ligação, queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo, me deixando loucar E na curva do seu beijo eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo, me deixando loucar E na curva do seu beijo eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim, você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim, porque não manto nos meus sentimentos Mas como recusar sua ligação, queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo, me deixando loucar E na curva do seu beijo eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo, me deixando loucar E na curva do seu beijo eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim Não faz nenhuma semana que acabou Essa bandida já tem um novo amor Ela ficava comigo, com meu amigo também E o que andam dizendo, ela pegou mais de cem Joaquim do açougue, ela pegou Mané da padaria, ela pegou Zé do mercadinho, pegou também Do jeito que me enganou, vai te enganar também Só porque eu não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de corno Não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de corno É dor de corno É dor de corno Sabe o que é isso? Isso é dor de corno Banda que tararam Não faz nenhuma semana que acabou Essa bandida já tem um novo amor Ela ficava comigo, com meu amigo também E o que andam dizendo, ela pegou mais de cem Joaquim do açougue, ela pegou Mané da padaria, ela pegou Cê é do mercadinho, pegou também Do jeito que me enganou, vai te enganar também Só porque eu não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de cono Não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de cono Não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de cono Não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de cono É dor de cono É dor de cono Sabe o que é isso? Isso é dor de cono Banda guitarra, uma tara de amor Você é mulher que não amadurece Não sabe o que é amar Você é vacilão E tinha nas mãos, não soube aproveitar Você só queria curtição Saí com seu carro e o paredão Balada com os amigos E não saia comigo E não saia comigo Você só queria curtição Saí com seu carro e o paredão Balada com os amigos E não saia comigo Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Que era uma criança disfarçada de homem Dessa qualidade eu quero bem longe Você é mulher que não amadurece Não sabe o que é amar Você é vacilão E tinha nas mãos, não soube aproveitar Você só queria curtição Saí com seu carro e o paredão Balada com os amigos E não saia comigo Você só queria curtição Saí com seu carro e o paredão Balada com os amigos Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Que era uma criança disfarçada de homem Dessa qualidade eu quero bem longe Eu quero bem longe Não, pare e pense um pouco Você não é louca Que história é essa de abrir a boca E querer contar tudo pra minha mulher Você sempre soube que eu era casado E não pôde estar o tempo todo ao seu lado Você tá me cobrando mais que minha mulher Foi você quem disse que ia deixar ela Pra ficar comigo Eu quero ver quando eu mandar a conversa pra ela Você falando que não ama ela Se ainda vai te querer Paga de louca Para de nada Você que pensa Que eu sou otária Paga de louca Para de nada Você que pensa Você que pensa Que eu sou otária Banda guitarra Não, pare e pense um pouco Você não é louca Você não é louca Que história é essa de abrir a boca E querer contar tudo pra minha mulher Você sempre soube que eu era casado E não pôde estar o tempo todo ao seu lado Você tá me cobrando mais que minha mulher Foi você quem disse Foi você quem disse que ia deixar ela Pra ficar comigo Tava mal com ela Perdendo o juízo E que não aguentava mais Eu quero ver Quando eu mandar a conversa pra ela Você falando que não ama ela Se ainda vai te querer Paga de louca Para de nada Você que pensa Que eu sou otária Paga de louca Para de nada Você que pensa Você que pensa Que eu sou otária Banda guitarra Uma tara de amor Eu juro até tentei me afastar Pra não piorar nossa situação Eu sei que o ânsia é proibido Tá mexendo demais com o meu coração Eu sei você tem seus motivos Pra não deixar se envolver Olha a gente correndo o perigo Mais uma vez Você sabe muito bem Que quando o coração perde o corpo Obedece E a gente vai além A gente vai além Vai além Você faz Eu perder o juízo Mesmo sabendo que esse lance é proibido Eu me trago de bandeja pra você Você faz Eu perder o juízo Mesmo sabendo que esse lance é proibido Vale a pena correr perigo Por você Eu perder o juízo E eu perder o juízo 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 Banda guitarra Uma tara de amor Você sabe muito bem Que quando o coração perde o corpo Obedece E a gente vai além A gente vai além A gente vai além Você faz Eu perder o juízo Mesmo sabendo que esse lance é proibido Eu me trago de bandeja pra você Você faz Eu perdi o juízo, mesmo sabendo que esse lance é proibido Vale a pena correr perigo por você Vale a pena correr perigo por você Vale a pena correr perigo por você Banda, guitarra, uma tara de amor Ex é ex, parece que você não entende que a gente acabou Para de ligar pra mim, te encher meu saco por favor Já está ficando chato essa situação Você pedindo pra voltar, eu dizendo que não Suas lágrimas não vão me comover Suas promessas não vão me convencer Eu te amei como nunca amei alguém O que eu fiz por você, eu não fiz por ninguém E o que você fez com o meu coração Pisou, pisou, pisou Tá com saudade, tá Tô fazendo falta, tô Se arrependeu, perdeu, chorou Se arrependeu, perdeu, chorou Tá com saudade, tá Tô fazendo falta, tô Se arrependeu, perdeu, chorou Se arrependeu, perdeu, chorou Banda, guitarra Ex é ex, parece que você não entende que a gente acabou Para de ligar pra mim, te encher meu saco por favor Já está ficando chato essa situação Você pedindo pra voltar, eu dizendo que não Suas lágrimas não vão me comover Suas promessas não vão me convencer Eu te amei como nunca amei alguém O que eu fiz por você, eu não fiz por ninguém E o que você fez com o meu coração Pisou, pisou, pisou Tá com saudade, tá Tô fazendo falta, tô Se arrependeu, perdeu, chorou Se arrependeu, perdeu, chorou Tá com saudade, tá Tô fazendo falta, tô Se arrependeu, perdeu, chorou Se arrependeu, perdeu, chorou Uh, que tara Aonde eu estava aqui, só eu que não vi Que perto de você nunca seria feliz Agora sim eu descobri o mistério Por isso que falam que o amor é cego Lave sua boca pra falar de mim Você tá querendo me difamar por aí Seu mal é pensar que só você é esperto Você vacilou e sou eu que não presto Se doeu, se doeu A carapuça serviu pra você Eu não citei o seu nome Tá estressada porque Eu já te dei o papo Você vai ser cobrado Não fale de mim Seu cabra safado Eu já te dei o papo Você vai ser cobrado Não fale de mim Seu cabra safado Não fale de mim Seu cabra safado Aonde eu estava aqui, só eu que não vi Que perto de você nunca seria feliz Agora sim eu descobri o mistério Por isso que falam que o amor é cego Lave sua boca pra falar de mim Você tá querendo me difamar por aí Seu mal é pensar que só você é esperto Você vacilou e sou eu que não presto Se doeu, se doeu A carapuça serviu pra você Eu não citei o seu nome Tá estressada porque Eu já te dei o papo Você vai ser cobrado Não fale de mim Seu cabra safado Eu já te dei o papo Você vai ser cobrado Não fale de mim Seu cabra safado Não fale de mim Seu cabra safado Banda que tara Uma tara de amor Dona Maria me aceitou de uma boa Serviu um cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e subando frio Aí respirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela Que já largou do trabalho e está chegando aí Quando tocou a campainha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando Quem é esse cara aí? Seu Zé Eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou até a minha vida Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé Eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou até a minha vida Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Mas espere o pai dela Que já largou do trabalho e está chegando aí Quando tocou a campainha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando quem é esse cara aí Seu Zé Eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou até a minha vida Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé Eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou até a minha vida Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Ele me deixou e pensa que eu vou ficar sozinha Ele se enganou Já tem outro boyzinho que está viajando na minha Ele foi que começou Chegar de madrugada meladão de batom Perfume diferente querendo que achasse bom Com marca no pescoço Quebrado na emenda Sem dinheiro no bolso fazer amor virou lenda Pra viver na sua gandaia É melhor assim Viver atrás de rapariga e esqueça de mim Gostosa sou eu Gostosa sou eu Tchurururu Tchururu 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 Banda Kitara Ele me deixou e pensa que eu vou ficar sozinha Ele se enganou Já tem outro boyzinho que está viajando na minha Ele foi que começou Chegar de madrugada meladão de batom Perfume diferente querendo que achasse bom Com marca no pescoço Quebrado na emenda Sem dinheiro no bolso fazer amor virou lenda Pra viver na sua gandaia É melhor assim Viver atrás de rapariga e esqueça de mim Olhe pro meu corpo e chore Veja o que perdeu Gostosa sou eu Olhe pro meu corpo e chore Veja o que perdeu Gostosa sou eu Olhe pro meu corpo e chore Veja o que perdeu Gostosa sou eu Olhe pro meu corpo e chore Veja o que perdeu Gostosa sou eu Banda Kitara Uma Tara de Amor Acordou estressada Tá chateada Brigando com todo mundo Falando besteira de qualquer maneira Quando fala eu fico mudo Quando tá brigando Fica tão linda com essa cara de raiva Não discuto com você Só acho graça Você arranca o melhor de mim Entende e aceita o jeito que eu sou Eu paro a briga e começo a ir É bandeira branca para o nosso amor Eu sou estressada e mal humor Eu sou estressada e mal humorada Mas seu sorriso vence a guerra aqui em casa Banda Kitara Uma Tara de Amor Banda Kitara Uma Tara de Amor Falando besteira Falando besteira de qualquer maneira Quando fala eu fico mudo Quando tá brigando Fica tão linda com essa cara de raiva Não discuto com você Só acho graça Você arranca o melhor de mim Entende e aceita o jeito que eu sou Eu paro a briga e começo a rir É bandeira branca para o nosso amor Você arranca o melhor de mim Entende e aceita o jeito que eu sou Eu paro a briga e começo a rir É bandeira branca para o nosso amor Eu sou estressada e mal humorada Mas seu sorriso vence a guerra aqui em casa Mas seu sorriso vence a guerra aqui em casa Banda Kitara Banda Kitara Todo mundo era contra que você desse uma chance pra mim Desse uma chance pra mim Que o maloqueiro da favela nunca ia te fazer feliz O seu pai era o primeiro boca suja Fala mal de mim Fala mal de mim Me julgaram tanto mas não desisti De lutar por você De te proteger Foi mais forte o amor do meu coração Eu dei uma tapa sem mão Tá ligada né Que eu mudei por você Aquele maluqueiro de lista no cabelo Hoje faz faculdade e arruma o emprego Tá ligada né Que eu mudei por você Que eu mudei por você E aquele maluqueiro de lista no cabelo Hoje faz faculdade e arruma o emprego Sou um homem direito Banda Kitara Todo mundo era contra que você desse uma chance pra mim Desse uma chance pra mim Que o maloqueiro da favela nunca ia te fazer feliz O seu pai era o primeiro boca suja Fala mal de mim Me julgaram tanto mas não desisti De lutar por você De te proteger Foi mais forte o amor do meu coração Eu dei uma tapa sem mão Tá ligada né Que eu mudei por você Aquele maluqueiro de lista no cabelo Hoje faz faculdade e arruma o emprego Tá ligada né Que eu mudei por você Aquele maluqueiro de lista no cabelo Hoje faz faculdade e arruma o emprego Sou um homem direito Sou um homem direito